Olá, pessoal! Bem-vindos ao Resenhas da Bel. Eu sou Bel Silva e esse é o nosso canal de resenhas. No vídeo de hoje eu vou resenhar Além das Bases. Esse livro traz um jogador de beisebol fofo, traz uma criança mais fofa ainda, e traz aquela mãe batalhadora que se vira anos 30 para trabalhar, estudar e criar uma filha sozinha. Vamos lá conhecer um pouco mais desse livrinho que é Doce, Doce como o Brigadeiro? Deu até ideia de dar uma receita de brigadeirinho, né? Vamos lá conhecer um pouquinho mais? Além das Bases. Além das Bases traz o Istan. O Istan é um jogador de beisebol e traz a Larissa, que é uma mãe solteira com uma criança muito, muito fofa. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse casal. Esse livro, gente, ele é doce. Sabe aquele livro doce? Que você lê com o dia, é uma leiturinha rápida para você começar a ler no dia. Você termina a ler. É leitura de um dia ou de uma noite. Ele é curtinho, rapidinho, fofinho, você vai embora. Então, ele é doce, doce, de dar carne, de subir sua glicemia. É aquele livro açucarado. Ô, Dulcina, olha o nosso Istan aí. Olha o nosso livro docinho de subir a glicemia. Eu acho que eu vou até dar uma receitinha de brigadeiro cremoso no final desse livro para combinar. O livro é tão doce, doce como o brigadeiro, gente. Então, no finalzinho do vídeo, eu vou deixar uma receitinha de brigadeiro cremoso, para você fazer um bolo, para fazer uma taça de doce. Ou o brigadeirinho para você enrolar, para fazer um docinho, simplesmente para você comer. Porque esse livro é tão docinho que eu acho que um docinho combina com medo. Istan e seus amigos vão para um bar depois do jogo. Depois que termina o jogo, eles vão para o bar. A Larissa, depois de muito tempo sem sair, a amiga dela consegue levar ela para sair e ela vai tentar se divertir. E as meninas estão lá, chegam esses meninos e eles vão até a mesa delas, eles se apresentam. O Istan, de cara, ele já gosta da Larissa, ele já gosta do jeito dela, já gosta da menina. Ele tenta se aproximar durante o encontro no bar, mas ela vai podando o cara. Ele tenta de novo, ela vai podando o cara. Então, até o final da noite, ele faz várias tentativas, mas ela só vai dando corte, dando corte. E ele não entende por quê. Ele acaba descobrindo onde ela trabalha e ele começa a ir no trabalho dela, onde ela trabalha de garçonete. Ele começa a ir, ele começa a investir, tentar e ela vai falando que ela não pode, que não é o tempo dela, que ela não está afim, que tal, tal. Ele deixa o telefone com ela, ela acaba jogando fora. Aí ele insiste de novo, mais uma vez, torna a deixar o telefone com ela de novo. Só que aí ele percebe que ela não vai mesmo dar uma chance para ele. Mas vai ter um dia no campo, lá onde eles treinam, que eles vão receber uma criançada da escola, para poder fazer um projeto da escola. Então, os jogadores vão passear com as crianças, vão mostrar as coisas para as crianças. E quem o Stan vê lá no estádio? Ele vê a Larissa. Aí ele descobre o segredo da Larissa. O porquê que a Larissa não queria se envolver. Larissa tem uma filha de cinco anos, a coisa mais fofa, a Paisley. E a Paisley, de imediato, ela já se apaixona pelo Stan e já vai conversar. E ele trata super bem a filha dela, ele trata com carinho, ele trata com cuidado. E no final desse encontro lá no campo, ele já meio que chega mais na Larissa. Ele torna a deixar o contato, ele fala para ela que é pela ficar, que ele está tentando, ele está tentando fazer bem. E ela, ele está tentando, ele fala que ele está tentando, ele está tentando conquistar ela. Ela tem medo de se envolver com um astro do futebol, um astro do beisebol. Ela tem medo de se envolver com um cara que pode ser um mulherengo, que pode não ser o que ela esperava. Porque a Larissa, gente, ela está na luta para estudar, para criar uma filha sozinha. Então, ela tem que trabalhar, ela precisa muito da ajuda da mãe para cuidar da filha, para ela poder trabalhar. E a vida dela é uma loucura. Ela não tem tempo para um romancinho de uma noite só, para perder tempo. E o Istan vai ter de correr atrás para mostrar para essa mulher que ele não quer só isso, que ele quer um relacionamento, que ele quer ela, que ele quer com uma filha dela, e ele quer o pacote todo. Ele quer tudo ali completinho. Então, esse cara vai correr atrás disso, ele vai cada vez conquistando mais, cada vez se envolvendo mais na vida das duas. Cada vez se envolvendo mais na vida das duas. E quando você vê, eles começaram um relacionamento ali. E esse livro vai construindo ao pouco, o relacionamento dele é fofo, o relacionamento dele com ela é fofo, dele com a Peisley é fofo. Eu adorei esse livro. Eu tenho um xodózinho com ele. É um livrinho meloso, é. Mas eu tenho um xodózinho, uma quedinha por esse livro. Então, vamos lá para as minhas considerações sobre esse livro. Não é um livro de evolução, não é um livro que tem uma história profunda, não é um livro que traz um drama. Ele não tem drama, ele é um livro fofo, açucarado, melado. É isso. Só que esse livro traz uma história bonita, porque ele traz um cara que não é o pai biológico, mas que ele assumiu uma criança como se fosse a filha biológica dele. Então, ele cuida, ele protege, ele sai para passear. É como se a Peisley fosse filha dele. Ele dá suporte para a Larissa quando a Larissa está cansada, quando a Larissa está estressada. Ele pega a filha, ele sai com a menina, ele vai passear, ele leva a menina para o shopping. Ele criou aquele vínculo com a criança e ele é aquele cara que dá o suporte, que dá o apoio. Ele não é aquele namorado ausente, ele é aquele namorado que está ali presente, que ele está ali para a Larissa mesmo. Então, o relacionamento é bom assim, é dessa parte, é muito bom. Ele foi o pai que muitos pais biológicos não é, muitos pais biológicos não são. Então, o Istan foi aquele paizão ali que não era. E a Peisley, gente? A Peisley é aquela criança fofa que ela te encanta, ela te encanta. Ela é aquela criança fofa que te encanta. Ela tem uma jogada dela, as palavras dela, ela tem aquele jeito dela de conquistar. É uma criança maravilhosa. Eu amei a Larissa. A Larissa é uma mulher forte, uma mulher que aconteceu um incidente, ela perdeu o companheiro, ela perdeu o pai da sua filha e ela se viu sozinha, muito jovem, com uma filha para criar, tendo que estudar, tendo que trabalhar fora, mas ela não deixa a peteca cair, ela se vira nos 30. E ela também não facilitou para o cara, ela não deixou ele já chegar, chegando, e falar, não. Ela falou que se fosse para chegar, tinha que chegar para ficar, tinha que chegar para ser companheiro, tinha que chegar para participar. Então, eu gostei do livro. Adorei esse livro, assim. Só que faltou o quê nesse livro? Para o livro ser um livro melhor. Faltou a autora colocar mais texto para a mãe da Larissa, para a mãe da Larissa aparecer mais na história, para a mãe da Larissa participar mais do relacionamento. A família do Istan, que ele falou sobre a família, mas a família dele não apareceu, não teve contato. O livro, gente, parece que ele é açucarado, mas as pegadas hot, é hot. As pegadas quentes, é quente, viu? Não se engana com a capa, não. A capinha ali é fofinha, mas a pegada ali é bem hotzinha entre o casal. Faltou mais envolvimento dos amigos dele, porque os meninos do jogo apareceu em algumas cenas, mas eu acho que tinha que ter mais participação dos amigos, mais conversa entre eles, mais encontro, mais evolução. Era para ser um livro muito, muito melhor. Mas assim, eu amo. Eu acho ele tão fofinho, tão docinho, que eu amo esse livrinho. Então, eu recomendo. Para quem gosta de coisa fofa, de coisa leve, um livrinho para você ler num dia que você está estressado, que você quer uma leitura rápida e divertida, esse é o livro. Ele não tem drama nenhum. Então, gente, agora, como eu falei que era um livrinho doce, você gostou até aqui? Se gostou, comente. Já é inscrito no canal? Ainda não? Se inscreva. Se inscreva que vai ter muito mais vídeo, mais vídeo doce, mais resenha doce. Resenhas dramáticas, resenha dark, resenhas de fantasia. Eu estou preparando, gente, um dos próximos vídeos de livros de fantasia. E também estou preparando uma sequência de livros dark. E também, gente, uma sequência de vídeos de livros de grávidas e bebês. Ah, eu não suporto livro com grávidas e bebês. Mas eu vou preparar uma sequência de livro com grávidas e bebês. Então, vai vir fantasia, vai vir daqui, vai vir grávidas e bebês. Para quem gosta de bebês. Eu não curto muito bem livros com bebês, gente. Quem me conhece já sabe que não é a minha pegada. Então, como eu disse lá no início do vídeo, eu vou deixar aqui para vocês a receitinha do brigadeiro. Brigadeiro simples. Acho que todo mundo sabe fazer brigadeiro, né, gente? É uma coisa padrão, comum. Mas cada um tem o seu jeitinho de fazer o seu brigadeiro. Eu vou passar a receita brigadeiro cremoso. Você pode fazer, eu, no micro-ondas. E você também pode fazer na panela. Eu faço brigadeiro de enrolar na panela. Meu brigadeiro de enrolar é sempre de panela. Eu não faço brigadeiro para enrolar em micro-ondas. Eu acho que é um negócio que não combina, que altera todo o sabor do brigadeiro. Então, o meu brigadeiro de enrolar é de panela. Brigadeiro de panela. Brigadeiro de enrolar. Uma caixinha de leite condensado da sua preferência. Meia caixinha de creme de leite, gente. Eu não gosto de colocar uma caixa toda de creme de leite. Então, é uma caixinha de leite condensado. 100 ml de creme de leite. Duas colheres de chocolate em pó, 50%. Uma colher de achocolatado da sua preferência. E uma colher de manteiga. Ponto de soltar do fundo da panela. Começou a soltar do fundo da panela. E você tombar a panela, que o doce tombar, esse é o ponto do brigadeiro, é o ponto de enrolar. Então, facinho, você enrolou ali, espera esfriar. Enrola, passa no granulado. Perfeito. Brigadeiro cremoso. Esse brigadeiro cremoso, gente, é o recheio que eu uso nos meus bolos, nas minhas taças recheadas, no recheio de bomba. Então, esse é o meu recheio de brigadeiro que eu uso em todos os meus bolos. É, uma caixa de leite condensado, uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Uma colher de sopa de farinha de trigo. Duas colheres de sopa de chocolate em pó, 50%. Uma colher de sopa de achocolatado. E uma colher de margarina. Acho que eu esqueci, gente, no de colher, eu acho que eu esqueci de falar da margarina. Mas, eu vou deixar a descrição aqui no vídeo. O brigadeiro cremoso, eu vou deixar a receitinha completa. Se você quiser fazer no micro-ondas, faça. Mistura tudo bem misturadinho, mas bem misturadinho. E você leva no micro-ondas de dois em dois minutos, os primeiros quatro minutos. Você coloca dois, depois você coloca mais dois. Aí, depois você reduz o tempo pra um em um, na temperatura, na potência média do seu micro-ondas. Que é a potência que eu uso no meu. Aí, você vai de um em um, até você ver que ele ficou o ponto de um creme. Que você coloca assim, com a colher em cima, e ele fica firme. Fica aquela marquinha em cima. Que ele não some. Porque aí, ele ficou aquela marquinha em cima da colher ali. É o ponto de você esperar ele, dele ficar um brigadeiro cremoso. Em média, de seis a oito minutos do micro-ondas. Depende muito do seu micro-ondas. Mas, não esqueça de os últimos minutos, ser de um em um, pra não queimar o seu brigadeiro. Então, brigadeiro cremoso ou brigadeiro de enrolar. A receita vai ficar aqui no link. Vou deixar aqui. Aí, vocês vêem. Testem, gente. Brigadeiro, eu não gosto. Gente, eu não gosto de brigadeiro, tá? Eu não sou fã de brigadeiro. Eu não como muito brigadeiro. Não é a minha coisa. Mas, meu filho ama brigadeiro. Brigadeiro pra comer. Brigadeiro em bolo é o doce favorito dele. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da receitinha. Ou se vocês gostaram do vídeo. Dê o seu joinha. Se inscreva aqui no canal. Ative os sininhos pras notificações. E até o próximo vídeo. Até a próxima resenha. Tchau!